Opa, e aí meus otacão do rolão, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e hoje vamos reagir aqui ó Kohan Purity Stolen 3, traduz pra mim cara? Não sei, vai lá no Google e pesquisa Agora vamos fazer o que interessa que é o react né mano, então ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deixa o like outra vez Caralho Ah, eu moro o piroco de fora Vem comigo O que é que você quer fazer? Ele é o filho A ver que ele existe em mim Agora você se tornou Você não tem nada de ver Você não tem que fazer Para você Você tem que me matar 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 É mais mal gostosa, hein? Cadê? Olha isso, diabo negro Caralho